A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde só vai homem, então é normal ser gay O melhor lugar pra um gay chupar um pau é no show do Slayer É verdade Palmas pro meu nome é Diogo Diogo, sabe? Meu nome é Diogo Diogo, fala alguma característica tua Mora aqui em Campinas, você é da onde? Eu moro em Dayatuba Eu moro em Dayatuba Ele é muito certinho Você é gay? Você não é gay, fala a verdade Mentira, nada a ver Vem cá, você é metaleiro Isso, isso Então vamos entrar no seu Facebook logo Incrivelmente achei que seu e-mail era meu nome é Diogo Quem é esse cara aqui? É, então não sei, é desse grupo, Skynerd Você tem um grupo chamado Skynerd Não, eu participo Vamos lá Oi, meu nome é Diogo Eu adoro batata Regras, por favor, primeiramente sejam bem-vindos Usando manter o grupo organizado Pedimos que por gentileza leia esse post e a gente fazer alguma postagem Ah, puta merda Devia trazer Ah, não Evite fazer postagens repetidas sobre o mesmo assunto Oi, eu sou o Diogo É, já vou sair Adoro batatas Adoro Décio Saiu Tá bom, adoro Décio Não é repetida Lá, lá, lá Oi Meu nome é Olavo Ah, 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 ah Burlei as regras Chupa de mim Vamos ver, vamos ver Alguém comentou Ah, aqui Gosta de Rafa de Diogo Gosta de dar o rabo, filha da Rafa Eu vivo sozinho no meu mundo, irmão Não vem querer puxar papo E já adianto Vou matar geral Sou nerd E solitário Vou pra escola amanhã Armado Divulguem Agora você é um nerd muito louco Vamos ver aqui o bate-papo Denis Oi, eu sou o Diogo Tem uma coisa que eu faço questão de frisar aqui Eu não entro no histórico das pessoas Ok? Isso daqui não é bagunça Opa, oi Ele mandou uma carinha Esse cara tá rolando um bagulho aqui dos dois Denis Sério agora Você é meu amigo atentos Me ajuda numa questão Se eu Calçar Duas Havaianas Com as mãos E masturbar um amigo Sou gay Tipo, não teve contato Foram só as Havaianas Calçando uma mão Não 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 teve olhar Para um membro É gay Ou É slayer fan Kkkk Gente, socorro Foi o que o cara falou Vamo lá Oi, eu sou o Diogo Legal você chamar o Diogo Vamos ser amigos? Já sou Eu conheço o Diogo Gabriel, sério agora Quer dormir aqui em casa hoje? Quer dormir aqui em casa hoje? Esse cara não mora aqui A gente paga a passagem Slayer Vamos ver a comunidade É da hora, é da hora Rá, 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 rá Olha, quem é a Luana Que tá aqui desesperada, não é a Tia? Nossa, que filha da puta outra É ela Nossa, como você é ruim, né? Não quer brincar É aquela ali ó Também não topei não Ela ali ó Nossa É sua irmã e vocês se odeiam Porque vocês estão muito longe Cadê sua irmã? Por que ela não tá do seu lado? Cara, vocês estão muito longe Tá rolando punheta, claramente Você já deve tá mais tempo Você tá com seu namorado? Grande beijo Grande beijo A presença da mãe Muito obrigado por ter vindo ao meu show A avó também, o avô Grande abraço à família O tio Eu não sabia Grande abraço Eu vou agora entretê-los Em homenagem a vocês Eu vou melhorar aqui a situação Pra compensá-los de tamanha incompetência da minha parte Vamos ver bingo Aqui a gente E a gente vai terminar vendo um bingo Por esse público mais idoso Vamos assistir Olha que maravilhoso, hein? As máquinas são mais modernas, olha só Do lado da ponte da amizade Vamos lá ver um pouquinho aqui do bingo Tá certo? Beleza? Resolvido? Resolvido Então eu vou voltar aqui Beleza, já O que que eu fiz? Eu já alienei eles Volto pro ponto Nesse tempo aí você bateu Vai adicionar a Luana Já tem namorado E adicionou O Nerd Mongo Oi Luana Cara, desculpa Mas Eu ponho o bingo de novo Mas deixa eu escrever um negócio Lamentável Lamentável O que ocorreu hoje Estava no teatro em Campinas Quando eu vi Você Masturbando Um rapaz em público Até quando a pouca vergonha E os pais Omissos Na frente Vendo bingo Até quando Brasil Oi, eu sou o Diogo Gente, palmas aqui pro Diogo E agora Luana Meio que o pessoal vai ver Uma merda que você fez aí Aí qualquer coisa O Diogo se vira, né? A galera tá comentando Puta merda Tá dando ruim aqui Olha só Que isso Luana Nossa Luana Como assim? Porra Luana A mãe um pouco tensa A irmã já é um pouco nervosa Muitos aplausos pro meu amigo Diogo Que participou Desculpa a família Que tá brava Tudo bem? Perdoado? Faz par da piada Faz par da piada Luana Não tá podendo levantar a mão Mas obrigado por ter vindo Diogo, valeu irmão